E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, muita instabilidade no ar, clima quente, abafado, 38 a 40 graus, muita secura no ar no interior e na capital 35 a 36 graus, também muito seco, instabilidades isoladas à tarde, próprias desse calorão. Na Faixa Leste, a frente fria que passou pelo Oceano Atlântico deixou aí os seus efeitos residuais sobre o mar que chegam pelos ventos ao continente. Tempo nublado no litoral, de vez em quando períodos de sol, mas logo interrompidos com ameaça de chuva e clima de 32 graus de temperatura no máximo. Muda o tempo, quinta-feira cai para 22, 23 graus, é o refresco que você está querendo, vem aí. Tempo, portanto, instável hoje, chuva a qualquer momento da tarde, principalmente, e temperaturas caindo na quinta-feira. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo